A plataforma logística do Luvo está localizada a 11 quilômetros da fronteira com a República Democrática do Congo, RDC. Situada na província do Zaire, região norte de Angola, com cerca de 743.539 habitantes e uma área territorial de 40.130 quilômetros quadrados. A província do Zaire localiza-se a noroeste de Angola, faz fronteira a oeste pelo Oceano Atlântico e a leste e a sul pelas províncias do Ije e do Bingo e possui uma linha de fronteira com a RDC, República Democrática do Congo. Habitada desde o período paleolítico, a província do Zaire é plana e banhada por rios que a tornam especialmente fértil e facilitam a comunicação. Já fazia história antes da chegada dos primeiros europeus, no final do século XV. O então reino do Congo, fundado em 1390 e que seria um estado independente até 1857, era governado pela dinastia dos Mene-Congo e a sua capital, Mbanza-Congo, era a maior e mais organizada cidade da África sub-equatorial. Em 1482, o explorador português Diogo Cão navegou pelo rio Congo, descobrindo inúmeras aldeias ribeirinhas, tornando-se o primeiro europeu a encontrar o reino do Congo. Com terras e um clima favoráveis à cultura de produtos tropicais e à criação animal, águas ricas em pescado, madeiras de qualidade e belos e surpreendentes cenários à espera de encantarem os visitantes, o Zaire, depende, sobretudo, da exploração do petróleo, o principal recurso explorado na região. Com a eleição do Centro Histórico da cidade de Mbanza-Congo, a Património da Humanidade, pela Unesco, a província conta agora com um novo polo de atração, que poderá potenciar o turismo na região. Os serviços relacionados à logística encontram massa salarial relevante no Complexo Portuário do Soio e no Porto de Noque. A província do Zaire é uma das mais importantes do país, ao nível do setor petrolífero, com grandes reservas onshore e offshore. Este setor é o verdadeiro dinamizador da economia local, pois impulsiona a hotelaria, a restauração e todo um conjunto de empresas distintas que se instalam no local para apoiar a atividade petrolífera. O projeto de construção da Plataforma Logística do Luvo possui um posicionamento estratégico para a integração das atividades de transporte de mercadorias no norte do país. Situa-se a 700 metros da aldeia de Quienga, com uma forte ligação comercial com a RDC. Tem uma ligação direta com a estrada EC-120, que faz a ligação da cidade do Luvo à cidade de Mbansa, Congo, cerca de 70 quilômetros. Possui ainda a ligação rodoviária à Kinshasa, capital da RDC, cerca de 260 quilômetros. E pode usufruir dos portos instalados ao longo do rio Congo e do aeroporto localizado em Matadi, cerca de 125 quilômetros. Uma infraestrutura que se propõe a impulsionar a movimentação de mercadorias a partir das trocas comerciais ocorridas na fronteira com a República Democrática do Congo. Por se tratar de uma região fronteiriça, a plataforma pode funcionar também como um porto seco, podendo, inclusive, prestar serviços de desalfandegamento de mercadorias que chegam através da fronteira e que serão distribuídas no território angolano. A plataforma ocupa uma área de 93,53 hectares e contempla a construção de seis entrepostos, quatro de temperatura ambiente e dois de temperatura controlada, um parque de contentores, um posto de abastecimento de combustível, um parque de estacionamento de viaturas pesadas, edifícios administrativos, de comércio e das áreas técnicas. A base para dimensionamento da plataforma logística do Luvo pretende atender os seguintes setores, as indústrias existentes nas províncias vizinhas, nomeadamente mobiliário, téstil, produtos metalúrgicos e pasta de papel. Além de se tornar um meio de instalação, crescimento e modernização de operadores que pretendam manter uma atividade comercial de compra em território nacional e posterior exportação para a RDC. Investir na plataforma logística do Luvo significa incrementar o volume de negócios, estimular os investimentos na região com a criação de mais empregos. Uma oportunidade para dinamizar as relações comerciais e econômicas entre Angola e os países da África Central e da região dos Grandes Lagos, colocando o país no centro dos importantes fluxos comerciais gerados por um mercado com mais de 250 milhões de consumidores. Plataforma logística do Luvo Um dos pontos de conexão para investimento e diversificação da economia. A plataforma logística do Soio localiza-se no município do Zaire, com o mesmo nome, a cerca de 3,5 km da Estrada Nacional Sain, que faz ligação com a capital de Angola, Luanda. A plataforma logística do Soio ocupa uma área de 25 hectares, que permite a sua implantação inicial, a reserva de áreas para expansão futura e contempla. A construção de seis entrepostos para temperatura ambiente e controlada, um parque de contentores, um parque de estacionamento de viaturas pesadas, armazéns, oficinas de reparação, posto de abastecimento de combustível, edifícios administrativos, de comércio e de áreas técnicas. Com o funcionamento da plataforma, será possível alavancar a diversificação econômica de Angola e o crescimento econômico regional, facilitar o transporte e as operações logísticas, reduzir os custos de transporte, implementar serviços de frete mais rápidos, fiáveis e previsíveis, criar emprego e utilizar de forma mais otimizada a frota de transporte. Espera-se igualmente que o Zaire reforce assim a articulação com Luanda e desenvolva uma especialização produtiva ao longo da cadeia do petróleo, gás e atividades complementares. Uma oportunidade ideal para investidores. Pelo forte potencial de crescimento da procura nos setores da agricultura, com a melhoria nos rendimentos da população local e aumento da procura por bens de consumo. Pela recente melhoria nas infraestruturas de transporte, incluindo a expansão da rede rodoviária pavimentada, que permite uma melhor ligação às plataformas logísticas. Pela atração de investimentos, destinada a outros potenciais utilizadores das plataformas, tais como grossistas, distribuidores, agentes agrícolas e empresas de mineração. Plataforma logística do sonho. Um dos pontos de conexão para investimento e diversificação da economia. Música 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 Música